Olá! Hoje a gente vai fazer um pranayama, que é uma técnica de respiração chamada Bramari. Essa técnica de respiração tem esse nome porque é um tipo de abelha que tem lá na Índia. E aí nessa respiração a gente faz um som de abelha, a gente expira fazendo... E esse pranayama, ele ajuda a gente a liberar a tensão, a raiva e a ansiedade. Então o que a gente vai fazer é, só respirando pelo nariz, a gente vai inspirar normal e expirar fazendo esse som. E enquanto a gente expira, a gente vai usar os nossos indicadores e colocar ele aqui nessa cartilagem das orelhas, o trago das orelhas. E a gente vai pressionar levemente, abrindo e fechando essa região, enquanto a gente expira. Então vamos fazer juntos? Sente-se confortavelmente, relaxe seus ombros, o seu corpo. Você pode fechar os olhos. Tome uma respiração normal, inspira. E expira. E aí você pode posicionar os seus indicadores nas orelhas. Tome uma respiração, inspira. E expire fazendo o som. E lembre-se de ir fechando e abrindo a cartilagem das orelhas. Enquanto você expira lentamente. Quando acabar o ar, você inspira novamente. Inspira. 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 Uma última inspiração. E aí você pode relaxar as suas mãos. Permaneça de olhos fechados. Volte a respirar normalmente pelo nariz. Alongue a sua respiração. Observe o estado da sua mente. E ainda de olhos fechados, você pode mover a sua cabeça de um lado para o outro. Tome consciência das sensações pelo seu corpo. O estado da sua mente. E no seu ritmo, pode voltar a abrir os olhos. E como foi? Gostaram? 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 Gostaram?